E esse vídeo está sendo gravado, ele vai ficar disponível no site da Associação Médica Fluminense, no YouTube. Eu peço que todo mundo que quiser rever ou ver ou ir lá assistir as outras palestras que nós tivemos, possa acessar o site, dê o like, é igual aquela, dá o like, toca o sininho, se inscreve no site, que é porque isso é importante para a manutenção desse site no YouTube. Quanto mais acesso, melhor ele fica, mais o YouTube permite que esse site seja visível. E o motivo de eu convidar o professor Luiz Armando foi porque eu conheço o trabalho do Luiz Armando já há várias décadas e também da esposa dele, da doutora Andréia, que os dois são gastroenterologistas e ela faz também a parte de hepatologia e ele faz também a parte de endoscopia digestiva. O Luiz Armando é muito conhecido, especialmente no Hospital Icaraí, onde ele atua diuturnamente. E o Luiz Armando tem uma agenda bem apertada, como todo mundo que tem vindo aqui, a gente captura eles para vir aqui, mas é complicado, eles têm uma agenda difícil. E ele disse que ele só pode ficar aqui até 8h40, eu falei, não, 8h30, a gente encerra a reunião. E então, chamei para falar sobre esse assunto, que é um assunto que a gente está vendo aí direto no dia a dia, mas direto. Qualquer ultrassonografia do abdômen está lá, infiltração gordurosa do fígado, e isso aí leva uma série de nomes, que foi mudando, esteatose hepática e vem mudando de nome. Então, é um assunto que está pouco conhecido, pouco estudado, e é capaz de levar a problemas sérios. Daí eu ter convidado o Luiz Armando, estamos muito felizes, viu, Luiz Armando, de receber você aqui hoje. Obrigado. Faço a palavra e vejo diretamente para você. E como eu te disse, você está em casa, isso aqui é uma reunião informal, tranquila, você fala no seu tempo, se deixando aqueles minutinhos finais para a gente ter uma ou outra pergunta e dúvida, como eu te falei, está bom? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado a você, Luiz Armando Veloso. Obrigado, obrigado ao Rosati pelo convite. É tão bom a gente falar para um monte de professores meus de faculdade, a Miriam, o Luiz Felipe. Então, assim, é um prazer a gente poder falar para essas pessoas, uma honra poder estar aqui com vocês. A minha ideia é tentar fazer uma abordagem bem prática, bem objetiva, do que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, como o gastroenterologista lida com isso e, principalmente, como o clínico deve lidar com isso e as outras especialidades. Como o Rosati tinha falado, a gente está lidando, na verdade, com uma doença... Deixa eu só passar aqui. A gente está lidando com uma doença que a gente acaba encontrando várias sinonimias no dia a dia da gente, porque ela vem mudando o seu conhecimento durante o tempo e essa mudança de conhecimento vem trazendo novas expectativas e isso traz também novos conhecimentos fisiopatológicos e a gente vai tendo novas informações. A gente sabe que o termo melhor usado para isso é a doença hepática gordurosa não alcoólica, um termo que vem de uma tradução do inglês, que é o NFLD, mas que a gente vive encontrando relatos. Os pacientes já chegam para a gente falando que tem estiatose hepática, que tem fígado gorduroso, que tem gordura no fígado, que tem filtração gordurosa. Alguns endócrinos gostam muito de usar um termo que é muito bem usado, que é a hepatopatia metabólica, mas, na verdade, a gente está falando tudo de uma mesma doença, que tem estágios diferentes, obviamente, mas que está dentro de um mesmo contexto fisiopatológico. O Conselho Brasileiro de Doença Hepática e Gordurosa Não Alcoólica define para a gente, desde 2015, que é uma doença causada por uma infiltração difuso-focal gordurosa do fígado, que é a estiatose propriamente dita, que pode ser diagnosticada por exames de imagem, podendo ou não estar associada a alterações neco-inflamatórias, que é quando você tem o processo inflamatório, a estiatose, a hepatite, e também a fibrose, que é quando existe a cirrotização desse fígado, diagnosticada pela biópsia hepática, uma parte dessa definição que ainda é complexa para a gente, que a biópsia hepática não é um exame que a gente usa de rotina, podendo evoluir com cirrose e o carcinoma hepatocelular. Fundamentalmente, tem que ocorrer em indivíduos sem história de ingestão significativa de álcool, que não apresentem uma outra doença hepática que possa justificar essa estiatose, são os casos de estiatose secundária, e na maioria dos casos, a imensa maioria dos casos, esses pacientes estão associados a uma síndrome plurimetabólica, que é o grande mecanismo fisiopatológico dessa doença. De uma maneira mais prática, a definição do guideline da American Society de Estudos do Fígado é uma definição mais objetiva para a gente, porque ela deixa para a gente algumas coisas que são mais claras no nosso dia a dia, prático. Acúmulo patológico de gordura do fígado, porque a gente sabe que existem alguns indivíduos que podem ter algum nível de estiatose hepática que não seja patológico e que não esteja necessariamente ligado a essa questão de doença hepática gordurada não alcoólica. Esse acúmulo é basicamente feito por triglicerídeos e tem que estar intracelular, é um acúmulo hepatócito, ele tem um acúmulo que ele precisa ter a balonização celular, que seja evidenciado por exames de imagem e ou, e aí é a grande questão, a gente não precisa da biópsia hepática, como diz, no consenso brasileiro, para definir que esse paciente tem a estiatose, um exame de imagem bem feito, com qualidade, ele é suficiente para me dar esse diagnóstico e, efetivamente, a gente tem que ter ausência de consumo excessivo ou significativo de álcool, ausência de medicamentos ou drogas que sejam estiatogênicas, ausência de desordens metabólicas secundárias que possam estar causando uma estiatose por mecanismos secundários e a gente sabe que, na imensa maioria das vezes, esse indivíduo é um indivíduo plurimetabólico e a obesidade, o diabetes e a dislepidemia praticamente estão presentes em 100% desses indivíduos. A gente está falando de uma doença que tem três espectros clínico-patológicos e esses espectros têm significatividade diferente para a gente no dia a dia do consultório. O indivíduo com estiatose hepática, o indivíduo com estiatose hepatite não alcoólica, o indivíduo com cirrose por estiatose são indivíduos com mecanismos diagnósticos de tratamento diferentes. No dia a dia, a gente sabe que a estiatose hepática é o mais comum no nosso consultório, é aquele indivíduo que chega com um exame de imagem, geralmente ultrassonográfico, com infiltração de gordura hepática, mas que chega com uma bioquímica geralmente normal, uma elastografia geralmente normal, é aquele indivíduo que não tem uma injúria a época do celular, não tem um processo inflamatório. A gente coloca esse pequeno asterístico em bioquímica normal, em elastografia normal, porque isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. A gente sabe que em 10% a 20% dos pacientes com estiatose hepática que têm bioquímica normal, que têm elastografia normal, eles não são tão inocentes assim. Existem alguns marcadores que a gente pode prever de indivíduos que têm uma estiatose no ultrassom, uma bioquímica normal, uma elastografia normal, mas que são indivíduos que estão evoluindo com inflamação celular, que vão evoluir para uma fibrose celular. O segundo grupo é aquele indivíduo que já tem um processo inflamatório, ou seja, ele já tem critérios de inflamação a época do celular, ou de fibrose na sua fase inicial, ainda não com cirrose, mas uma fibrose inicial. Esses indivíduos normalmente se apresentam com os exames de imagem, com estiatose, geralmente uma estiatose um pouco maior do que aquela estiatose leve, grau 1, grau 2. Tem uma bioquímica alterada, ele já tem umas transaminases alteradas, já tem uma gama GT mais elevada, e invariavelmente esses indivíduos têm elastografia com algum grau de fibrosa, seja um F1, F2, ou com o CAP, que é o índice de gordura hepática aumentado nesses indivíduos. E o terceiro indivíduo, que é aquele que a gente não quer pegar, que é aquele que a gente acha que, quando a gente encontra ele, a gente já perdeu o tempo necessário, é aquele indivíduo que tem já critérios de fibrose avançada, normalmente também com alteração bioquímica, mas com elastografia já com F3 e F4. E qual é o significado clínico dessas fases e o que isso significa para a gente? O que a gente sabe é que, na verdade, essas fases, até a cirrotização hepática, até a formação de uma fibrose, de pontes de fibrose que já determinem uma fibrose F3 e F4, esses indivíduos são totalmente reversíveis, ou seja, quando eu pego um indivíduo com uma estreatoepatite, com uma estreatose, se eu fizer um tratamento metabólico adequado para esse indivíduo, eu consigo reverter ele até retornar a um fígado saudável. Então, o nosso objetivo é não deixar que ele chegue nessa fase, a fase de cirrotização, que a gente já não tem mais uma reversibilidade. E como é que a gente vai fazer isso no dia a dia da gente? A gente tem que primeiro entender qual é a epidemiologia dessa doença. A primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é uma doença silenciosa. A maioria, a imensa maioria, mais de 80% dos pacientes, são completamente assintomáticos do ponto de vista gastrointestinal. Eles têm sintomas inespecíficos, mas eles trazem para a gente, muitas vezes, sinais não gastrointestinais de uma doença metabólica. Ele traz sinais clínicos e laboratoriais, mesmo os exames antigos, de que ele tem uma doença metabólica em curso. É uma doença de distribuição universal. A gente tem ela no mundo inteiro. Obviamente que os países mais industrializados, por uma questão de aumento de digestão de gordura, de redução de atividade física, de aumento de IMC, são países que vão ter mais população com esteratose hepática. A gente calcula hoje, tem um único estudo populacional no Brasil, que é muito compatível com os estudos populacionais norte-americanos. Alguns europeus menores, mas os norte-americanos, sim. Nossa prevalência estimada é de quase 30% numa população geral, mais comum em homens. Existe uma enorme associação com diabetes, obesidade e dislipidemia. Isso é uma questão quase que universal para a gente. A gente encontra sim esteratose em pacientes não diabéticos, em pacientes não obesos, em pacientes não dislipidêmicos. Mas essa tríade, ela é a principal tríade para a gente, no dia a dia, daquele paciente que a gente tem que buscar. Se é uma doença silenciosa, eu encontro um paciente diabético, um paciente obeso, um paciente dislipidemia, mesmo que ele não tenha uma queixa gastrointestinal específica, e a maioria não tem, o ultrassom de rastreio, ele é um ultrassom fundamental para a gente tentar definir. Hoje, a doença hepática, gordurada não alcoólica, ela já é considerada como a causa mais comum de hepatopatia crônica. Mesmo com o índice de hepatite C que nós temos no mundo, que a gente sabe que é um índice muito maior do que a gente conhece, hoje está chegando mais próximo pelas testagens que nós temos, ela ainda é mais prevalente do que a hepatite C. E hoje já é a segunda causa de transplante hepático nos Estados Unidos. Ou seja, é uma doença que a gente, eu me lembro que na década de 90, quando eu estava na residência, no Antônio Pedro, a gente via uma ultrassom com estetose hepática e a gente quase que achava que aquilo era normal. A gente, ah, isso é só uma estetose hepática, isso é só uma gordurinha no fio. Hoje, quando a gente vê um paciente com uma estetose hepática, eu estou pensando o que esse cara vai ser daqui a 20 anos. Porque ele é um cara que pode, daqui a 20 anos, ser um cirrótico igualzinho aos cirróticos que a gente via nas nossas enfermarias. Os grandes fatores de risco para a gente são a obesidade, diabetes e dislipidemia, que faz parte da síndrome plurimetabólica. Mas quando a gente fala desses fatores de risco, eu estou basicamente fazendo uma conjunção, um mecanismo todo que está ligado à resistência insulínica, que é o evento primário que determina o depósito de gordura a nível celular e que determina a maior ação oxidativa ou estresse oxidativo, que é a opasão inflamatória. Existem várias situações metabólicas que estão associadas a esse estresse oxidativo ou a essa resistência insulínica direta ou indiretamente. Então, a gente vê pacientes, as mulheres com ovários policísticos, o hipotiroidismo, extremamente frequente, muitas vezes subdiagnosticado no dia a dia, o pituitarismo e o gonadismo, que são alterações não tão frequentes, mas que, quando presentes, têm uma relação com resistência insulínica muito alta. A apneia obstrutiva do sono, o obeso é um apneico por natureza e ela tem uma relação importante com resistência insulínica, por um mecanismo mais complexo, mas tem. A gente sabe que, por exemplo, a menopausa, que é uma situação que, muitas vezes, ela é também, não é menosprezada, mas subvalorizada, ela acaba por uma deficiência histogênica, levando a maior resistência insulínica. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, a mulher não tem nenhum sintoma, aquela senhora não tem nenhum sintoma de menopausa. Às vezes, a reposição hormonal é necessária, sim, porque ela vai ficar uma resistência insulínica, ela vai aumentar a gordura abdominal, ela vai aumentar a gordura visceral. E as cirurgias bariátricas, aqui, novamente, tem esses asteriscozinhos, porque a gente sabe que, na fase inicial de uma bariátrica, a lipólise é extremamente agressiva, ela é violenta, então, é comum esses pacientes piorarem a estiatose hepática nos primeiros dois anos de emagrecimento agudo. Depois, obviamente, é uma situação benéfica em grupos selecionados, mas a gente sabe que isso pode ser um precipitante, se um paciente já era um estiatótico em fase F1, F2, F3, ele pode se transformar em F3, F4, durante essa fase inicial. A grande questão, e aí eu acho que é o ponto mais legal nessa questão, é que o gastroenterologista vem falar de estiatose hepática dentro de um grupo de clínica médica por um acidente anatômico, simplesmente um acidente anatômico. A doença está no fígado, mas a doença não é do fígado. Eu pego uma doença, que é uma doença eminentemente metabólica. O fígado é só uma pontinha desse iceberg, e existem algumas coisas que são importantes nesse contexto. Porque você fala assim, olha, no mundo, ele é a terceira causa de transplante hepático, nos Estados Unidos, ele é a segunda causa de transplante hepático, é uma doença que tem um risco independente de carcinoma hepatocelular. Agora, eminentemente, menos de 10% dos meus pacientes vão morrer de cirrose hepática, menos de 10% vão morrer de carcinoma hepatocelular. A maioria desses pacientes, eles têm eventos cardiovasculares, renais, antes de chegar a essa fase. Ou seja, esse paciente morre de doença cardiovascular, de doença cérebrovascular, de doença renal, de complicações crônicas do diabetes, antes de chegar à fase de cirrotização. Então, é muito importante que o clínico, o ginecologista, que está atendendo aquela menina com ovário policístico, aquela senhora com menopausa, o endócrino que está atendendo aquele paciente diabético, mesmo com uma glicosezinha com intolerância ainda, o clínico que está atendendo, o néfro que está vendo aquele paciente, é importante que a gente visualize que esse paciente, ele tem um fator de risco muito maior. A estiatose, ele está ali como um elemento extra. O gasto tem que atuar nesse contexto. Mas pensar que esse paciente é um paciente de alto risco cardiovascular, de alto risco metabólico, é mais importante. Então, a gente precisa fazer essa busca ativa desse paciente. Quais são os principais fatores de risco para essa doença mais grave? Ou seja, quem é o paciente que quando eu olho para ele no consultório, eu fico mais preocupado? Eu tenho uma velocidade de atuação maior. Quem é aquele paciente que eu vou pegar ele e vou falar assim, olha, a gente tem que correr por isso. A gente está falando de uma doença de evolução de 15, 20 anos. Então, eu estou falando para você que tem pacientes que eu preciso correr com isso. Ou, quando eu tenho pacientes que a presença do diabetes e da hipertensão já tem no seu diagnóstico inicial da estiatose hepática, esse paciente é de maior risco. E esse maior risco, apesar de estar aqui como maior risco de fibrosis hepática, eu vou te falar que isso é uma dubialidade. Porque esse paciente, ele é de muito maior risco cardiovascular. Quando esse paciente já tem outras doenças metabólicas, o paciente com uma síndrome plurimetabólica, que tem o hipotiroidismo, que tem uma insuficiência cardíaca, ou que tem uma doença coronariana, ou que tem uma doença renal associada, ele é um paciente com maior risco. Quando ele já chega para a gente com transaminases muito elevadas na fase inicial de doença, a gente costuma ter um plano de corte de três vezes. Aquele paciente que chega com uma alta, uma haste acima de 150, de 160, é um paciente com maior risco de evoluir para a fibrosis. O paciente que já tem esse diagnóstico de estiatose, e eu acho que esse é o que eu mais vejo no dia a dia do consultório, é o paciente que já tem esse diagnóstico de estiatose, ele já sabe que tem estiatose, alguém já falou para ele que ele tinha alteração nas enzimas hepáticas há algum tempo, e ele negligenciou isso. Ele simplesmente não fez o tratamento, ele não emagreceu, ele não mudou o estilo de vida, e ele chega para mim cinco anos depois, quando eu falo que ele tem uma estiatose com hepatite, que ele tem uma estiatose que está com inflamação epatocelular, ele fala para mim que ele já sabia disso, mas que ele não sente nada, e ele negligencia isso. A elastografia vem determinar para a gente alguns padrões de gravidade maior. A gente sabe que a elastografia, quando chega na sua fase F3 e F4, que já é uma fibrose com formação de pseudonódromos, com a fibrose em ponte, ela é um marcador para a gente de maior gravidade, esse paciente está cirrotizando esse fígado, ele está evoluindo para essa cirrotização, e ele vai se tornar um cirrótico muito breve. As plaquetas baixas são um grande marcador, principalmente quando a gente coloca elas dentro de marcadores não invasivos, vou falar um pouquinho mais na frente sobre o que é isso e como isso significa para a gente. Uma coisa importante nesse contexto é que não é porque eu tenho ultrassom que tem infiltração gordurosa que eu tenho uma doença hepática gordurosa não alcoólica, ou seja, nem tudo que tem gordura no fígado é doença hepática gordurosa não alcoólica. Eu tenho outras causas de infiltração gordurosa hepática e que não são a doença gordurosa não alcoólica. Isso é muito importante, porque essas doenças específicas, essas infiltrações secundárias, elas têm tratamentos específicos. Não adianta ficar tratando ele como uma doença hepática gordurosa não alcoólica, se ele tem outras causas para isso. As principais causas de infiltração gordurosa secundária, ou seja, pegar o ultrassom no paciente obeso, desnipidêmico ou diabético que tem uma ultrassom com estetose hepática, eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial, eu tenho que saber se não existe uma superposição, nada impede que o indivíduo tenha uma hepatite C ou uma hepatite altimune e mais uma infiltração gordurosa, nada impede que o meu indivíduo tenha, por exemplo, uma cirrose biliar primária mais uma infiltração gordurosa, mas muitas vezes ele só tem a doença primária e a infiltração gordurosa é secundária dessa doença. dentre as hepatopatias crônicas, o vírus C é o principal deles. Eu estava com saudades. As hepatites altimunes também estão nesse contexto. A gente tem algumas situações que estão mais em voga hoje em dia, e aí eu acho que tanto a questão alcoólica dessa pandemia, que é uma coisa que modificou a nossa rotina, quanto a exposição a alguns agentes tóxicos, petrotóxicos, agrotóxicos, e aqui tem uma situação especial, principalmente quando a gente fala em drogas estiatogênicas, porque alguns autores colocam o que a gente vai falar agora dentro de hepatites tóxicas, de outros dentro de hepatites medicamentosas, que é o uso abusivo que a gente tem hoje de alguns representantes hormonais, de algumas situações de testosterona, de reposições hormonais, feitas de forma não adequada, não bem estudada por um especialista. Hoje a gente vê aí o pessoal de academia usando DECA, Duratestom, drogas que são indutores hormonais importantes e que têm extrema toxicidade hepática da gente. Uma outra coisa que também a literatura traz para a gente como uma certa dubialidade é que a gente tem que diferenciar o que são drogas hepatotóxicas e o que são drogas estiatogênicas. A gente sabe que existem alguns remédios que eles, por si só, podem não causar alteração nas transaminases, mas eles podem, por si só, aumentar o depósito hepático de gordura. Então, você pode, muitas vezes, estar diante de uma estiatose hepática secundária. Esse indivíduo tem ultrassom com infiltração gordurosa e, na verdade, não tem as transaminases alteradas, mas isso é causado por alguns medicamentos. No nosso meio, o tamoxifeno é muito importante, o metatexate é muito importante, são drogas que causam muita balonização celular, muita estiatose hepática, mas a gente vê com frequência as reposições hormonais, os esteroides anabolizantes, alguns antiarrítmicos, sendo também importantes fatores nesse processo. A gente tem como causas secundárias algumas doenças metabólicas, que, na verdade, ou algumas situações, melhor dizendo, metabólicas, a nutrição parenteral prolongada é, classicamente, um indutor de estiatose hepática, um indutor importante de estiatose hepática, algumas doenças metabólicas, como a hemocromatose, como a doença de Wilson, podem dar, em outros assuntos, estiatose hepática, e, na verdade, não são doenças primárias. A gente já falou um pouquinho sobre as cirurgias bariátricas, que aumentam essa estiatose. Uma coisa que a gente tem que definir é, se a gente está falando sobre doença hepática gordurosa não alcoólica, é fundamental que seja não alcoólica. E a gente tem que definir o que é um consumo excessivo e o consumo patológico de álcool. Pelo consenso, a gente define, eu considero, o consumo excessivo de álcool já suficiente para causar estiatose e o consumo patológico de álcool definitivo para ser uma doença hepática gordurosa alcoólica. Esse consumo é baseado em gramas de álcool, a gente trabalha por semana, mas é muito fácil você trabalhar isso por dia. A gente sabe que, por exemplo, 300 ml de uma cerveja, uma taça de vinho, uma dose de uísque, você tem 12 gramas de álcool. Se você colocar isso em sete dias por semana, você já ultrapassa sensivelmente o consumo excessivo de álcool. Então, saber o que esse indivíduo bebe e lembrar que, pacientemente, por natureza, ainda mais quando aquilo pode ter um julgamento social para ele. A gente precisa entender se isso é um fator ou não. e, muitas vezes, esse fator pode ser um fator conjunto. Às vezes, você vai falar que o paciente tem um consumo excessivo de álcool, ele usa 90 gramas de álcool, 100 gramas de álcool por semana, mas ele é obeso, ele é diabético, ele é deslipidêmico, ou seja, você está somando fatores que são muito negativos. A gente conversou um pouquinho antes sobre a menopausa, a cirurgia bariátrica, a lipólise inicial da cirurgia bariátrica é um indutor importante. A gente tem que lembrar que esse paciente pode passar um ou dois anos com uma estreatose grande no fígado e a menopausa que a gente tem que ter uma atenção especial por essa ausência de histogênico, porque quando a gente está falando previamente que esse paciente morre mais de doença cardiovascular, morre mais de doença cérebro-vascular, quando eu pego uma senhora, quando eu pego uma mulher que está em fase menopáusica, que tem uma alteração previamente de uma estreatose hepática, eu posso estar transformando ela em uma estreatoepatite se eu não der uma reposição hormonal adequada. Faz o Nescalco. Qual é a fisiopatologia dessa doença? Como é que ela funciona? Basicamente, a gente tem três processos que começam em fase sequencial. O primeiro elemento, o fator indutor da doença é a resistência insulínica, que vai, com essa resistência insulínica, causar um aumento da hiperglicemia, um aumento dos ácidos gástricos livres intra-hepáticos, isso faz uma sobrecarga metabólica intra-hepática de triglicerídeos que acabam se depositando dentro do hepatócito. E essa balonização, essa ocupação de espaço hepatocitário leva à ruptura celular, leva à liberação de algumas citocinas inflamatórias, que é o que dá o estresse oxidativo, e aí essas citocinas inflamatórias geram aquela inflamação, a necroinflamação, a inflamação com a morte celular precoce, e isso acaba cicatrizando com a fibrogênese. E a fibrogênese é o que a gente quer evitar no nosso paciente. O que a gente sabe é que os estágios da doença que nós vimos anteriormente, a passagem do fígado normal para o fígado estiatóxico, que a gente já considerou que 20% a 30% da população pode ter. Ótimo, então tá, eu tenho 20% a 30% da população que pode ter esse processo. Esse processo é completamente irreversível. Desse subgrupo, a gente sabe que só 10% a 20% vai ter um processo inflamatório. A minha dificuldade é identificar quem é esse paciente, mas até aqui eu ainda estou mais tranquilo, porque ainda tem um processo irreversível. O meu subgrupo que mais me demanda a preocupação é esse subgrupo, aquele indivíduo que tem um processo inflamatório e que silenciosamente está evoluindo para uma fibrose hepática e essa fibrose hepática ela começa a ser irreversível. Esse grupo é significativo, quando a gente fala em 20% a 30% de uma população e é 3% a 5% evoluindo numa média de mais ou menos 14 anos entre um fígado normal e um fígado fibrótico, é uma doença que ela, apesar de ser silenciosa, ela me dá tempo de eu atuar, me dá tempo de eu diagnosticar, me dá tempo de eu mudar essa expectativa, principalmente quando eu encontro ele nessa fase, porque aí o meu tempo já diminui, eu não tenho tanto tempo assim para atuar. Qual é o quadro clínico desse paciente? 80% desses meus pacientes são completamente assintomáticos. O único sintoma direto e real reconhecido na estetose hepática é desconforto, não é dor, mas um desconforto enquadrante superior direito. O grande problema é que o fígado ele é o coitado do corpo humano, ele é o grande vilão. Qualquer coisa que o indivíduo sinta é a do fígado. Se você tem dor de cabeça, é fígado. Se tem boca amarga, é fígado. Se está enjoado, é fígado. Se tem azia, é fígado. E o que acontece com o nosso paciente é que ele chega estigmatizado no consultório. Ele chega achando que o problema do fígado dele causa esse monte de sintomas que ele tem. E, na verdade, a gente precisa desestigmatizar esse paciente, explicar para ele que o que ele tem hoje, o sintoma que ele tem, pode ter outras causas, mas não é a estetose propriamente dita, porque, senão, ele acaba fazendo um link. Se eu não melhoro do meu enjoo, a minha estetose não melhora. E isso não é uma verdade. Muitas vezes, eu estou tratando a estetose, ela está melhorando, mas esse indivíduo tem uma disfexia de outra causa e ele tem o sintoma por essa outra causa disféptica. Então, desmistificar esse indivíduo é importante, senão ele começa a usar um monte de coisa que não serve para nada ou ele começa a não valorizar o seu tratamento específico porque ele não está vendo o resultado, entre aspas. O resultado existe, ele é que acha que o resultado está ligado a outro sintoma. A grande maioria desse nosso paciente diagnóstico, ele é acidental. São pacientes que estavam em consultas rotineiras com clínicos, com endócrinos, com cirurgiões e que foram fazer um ultrassom de rastreio e, por isso, por esse ultrassom de rastreio, descobriram uma estetose hepática. Ou são indivíduos que fizeram alguns marcadores bioquímicos para outras situações, um exame de rotina, exames pré-dimissionais, que mostraram um hepatograma alterado e que, por causa do hepatograma alterado, foram fazer um ultrassom e aí descobrem uma estetose hepática nesse ultrassom. O nosso desafio é o contrário. A gente tem que não ter um diagnóstico acidental, a gente tem que buscar esse indivíduo. Esse indivíduo, ele está no mercado, ele está indo no consultório, ele está indo no consultório por causa de outras coisas, ele vai no consultório por causa de uma doença diverticular. quando ele chega lá, ele é um paciente obeso, ele é um paciente de hipidêmico, ele é um paciente com uma glicose de 106 e de 107, que ele nunca deu muito valor. Eu preciso buscar esse indivíduo, eu tenho que buscar essa prevenção primária, eu tenho que saber quem é, eu tenho que olhar esse indivíduo com outros olhares. Se ele tem fatores metabólicos de risco, eu preciso buscar esse fator metabólico e preciso ir em cima das causas ou das consequências dele. Então, é fundamental, para a gente em todo paciente que tem esse padrão metabólico, a gente fazer um exame de imagem e o exame de imagem ideal para rastreio geral, populacional, ainda é o ultrassom. Obviamente, quando eu tenho o ultrassom alterado, eu vou além, eu vou buscar a parte bioquímica e a gente vai buscar essa parte bioquímica justamente porque ela me ajuda a estratificar onde esse paciente está. Ele é uma estetora hepática, ele é uma estetora hepatite não alcoólica, ele é uma cirrose metabólica. A grande questão é que essa bioquímica alterada não serve como valor preditivo negativo, ou seja, eu tenho um paciente com estetose hepática no meu consultório, eu busquei ativamente ele, eu faço uma bioquímica, ele vem lá com uma glicose de 110, com colesterol total de 240, 250, um triglicerídeo de 210, 220, mas tem a TGO, a TGP, a GMAGT normais. E aí, eu falo para ele, é só uma estetose hepática. Não, é uma estetose hepática e isso tem um potencial de gravidade muito grande. Primeiro, porque a gente não sabe se isso realmente não está te causando inflamação. Lá atrás, a gente conversou um pouquinho, a gente viu que ter bioquímica normal em 10 a 20% dos pacientes não significa que ele não está evoluindo com inflamação. Eu tenho alguns outros marcadores à frente que vão me dar mais informações para isso. Segundo, que esse indivíduo não morre só de doença do fígado. Então, ele tem uma estetose que é uma pontinha de um iceberg que mostra um mecanismo fisiopatológico, metabólico, sistêmico, de resistência insulínica, de doença cardio, cérebro, nefrovascular, muito importante. Então, se o exame de imagem é um fator fundamental nesse diagnóstico, quais são esses exames que a gente tem no dia a dia? Obviamente que o ultrassom ainda é o método de escolha de rastreamento geral, ele é mais acessível, ele tem o menor custo, em mãos eficientes, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade boa para o processo, mas ele tem alguns problemas do dia a dia. O primeiro problema é que ele é operador dependente, e isso tem a ver muito com a qualidade e o tempo do exame, equipamento de boa qualidade, com imagem de boa qualidade, exame feito com paciência, exame feito com busca ativa de estreatose hepática, para a gente poder buscar esse paciente. Ele tem um problema muito maior para mim, eu tenho uma enorme dificuldade de classificação, o estadiamento desse paciente. Quando a gente pega o ultrassonografista e pergunta para ele por que o seu ultrasson você deu uma estreatose leve, moderada ou severa, e o outro deu grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, qual foi o critério que você usou? E esse critério, e eu que faço endoscopia, vejo muito isso, sem perguntar por que eu dei pangastete leve ou pangastete moderada, eu vou te falar porque estava mais vermelho ou menos vermelho. O ultrassonografista é a mesma coisa, porque estava menos ecogênico ou mais ecogênico. Mas qual o número de ecogênicidade que você usou para fazer um plano de corte? Nós não temos isso. Então, pegar um ultrasson com estreatose leve, moderada ou severa não me diz muita coisa, porque não tem uma uniformidade nesses fatores e isso não tem uma representatividade nos estágios da doença. Pegar um paciente com estreatose severa no ultrasson, eu posso ter um indivíduo com uma inflamação muito baixa e não ter nenhuma fibrose. Eu posso pegar um indivíduo com uma estreatose leve, que tem uma inflamação importante, já está evoluindo com uma cirrotização, uma fibrose F1 e F2. Para isso, a gente tem alguns mecanismos que não são usados na prática, que a gente tem como usar isso e tem que pedir especificamente para o ultrassonografista fazer, que é o método Fly. O método Fly é um método que avalia alguns parâmetros de ecogenicidade hepática com algumas comparações numéricas de padrão de ecogenicidade renal e hepática, que avalia a atenuação posterior desse fígado, que avalia pelo Doppler algumas alterações do fluxo portal, de pulsos de ato direito e veia-cada inferior, para a gente poder fazer um contexto, isso tem uma fórmula para ser feito, mas não é feito de rotina. O método Fly ajuda, sim, ele me dá um melhor estadiamento dessa doença, ele consegue me dizer melhor onde esse paciente está. A tomografia tem uma especificidade um pouco maior que o ultrassom, a gente precisa para isso ter uma técnica de coeficiente de atenuação fígado-baço, você precisa ter isso, se o radiodestrante te der essa mensuração, a gente não consegue fazer uma classificação adequada, mas ele tem uma grande vantagem, ele melhora a minha avaliação de gordura abdominal. A gordura abdominal aumentada, ela é um espelho do que está acontecendo no meu fígado. As minhas limitações é que a siderose hepática, que é muito frequente no paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica, ela atrapalha essa avaliação, assim como o glicogênio hepático, e a gente sabe que, obviamente, está lidando com um método de imagem que tem uma radiação, tem um alto custo e, obviamente, que não identificando a fibrose, ele também tem um déficit em me dizer que está nesse paciente. Dentre os métodos de imagem propriamente dita, não específicos, a ressonância magnética ainda é o nosso padrão ouro, mas não a ressonância magnética básica, a ressonância magnética com espectrofotometria ou ressonância magnética com avaliação de gordura visceral. A espectrofotometria com avaliação de gordura visceral consegue me dar um estadiamento melhor. O método Dixon, que é um método que consegue quantificar um pouquinho melhor essa gordura hepática, me dá uma avaliação melhor e é um mecanismo que me dá uma capacidade melhor de avaliação dos estágios. a gente hoje já tem alguns intensificadores de imagem hepato-específico, o Primovich é um intensificador hepato-específico que ajuda muito nesse contexto. O que a gente vê é que os estudos mostram que a ressonância magnética está sempre, na maioria dos casos, superior aos outros métodos de imagem. Ela sempre tem uma curácia melhor para a gente. A grande questão é que é o método mais caro, mais difícil, existem algumas limitações sociais, nem todo paciente consegue entrar em uma máquina de ressonância magnética, tem que se entender que as máquinas de ressonância magnética abertas não são boas para fazer abdômen, então não é uma máquina que me dá uma qualidade muito boa de exames, tem que ser uma máquina com três Teslas que a gente não consegue em qualquer lugar, então não é um exame fácil da gente fazer. E, obviamente, como a gente tinha dito, esses exames não me ajudam a diferenciar quem é um estiatótico hepático simples, quem tem uma estiatose hepática com o processo inflamatório e quem já está evoluindo para o processo de fibrose. Obviamente, quando eu tenho paciente com estiatose, o segundo passo que eu vou fazer é buscar marcadores bioquímicos. A gente também sabe que eles não me ajudam muito em dizer em que fase que esse paciente está, mas ele já consegue pelo menos me dizer se ele tem uma estiatose simples ou se provavelmente ele tem uma estiatose hepatite com o processo inflamatório. Ele não consegue me dizer se já tem a fase fibrótica, mas ele consegue me dar alguns indícios disso. A glicose, a dosagem de insulina sérica, o teste oral, o perfil lipídico, a ferritina são grandes marcadores de risco e metabólico, porque eles ajudam a gente a entender em que fase metabólica da resistência insulina que esse paciente está, qual o grau de agressividade que eu vou ter que fazer nos atramentos desse paciente. As provas de função hepática, coagulograma, albumina, elas só vão estar alteradas para a gente na fase avançada da doença. Então, são marcadores que eu só vou encontrar quando eu já tenho o paciente na fase fibrótica. E o hemograma, que parece ser algo muito banal, a gente vai ver na frente que a dosagem de plaquetas é um marcador de risco independente, principalmente quando eu vou fazer a avaliação não invasiva desses pacientes. Mas, na verdade, apesar disso tudo aqui ser importante, principalmente o hepatograma, o que eu mais quero desse indivíduo é esse segundo elemento. Eu preciso afastar as causas secundárias. Um indivíduo com esteatose e nutração não quer dizer que ele não tenha uma hepatite C, não quer dizer que ele não tenha uma hepatite autoimune, não quer dizer que ele não tenha uma hepatite não específica, não quer dizer que ele não tenha uma hemocromatose, que ele não tenha uma doença de Wilson. Então, é muito importante eu fazer o perfil de risco hepático desse paciente. Esse paciente tem que ter dosagem de ferro, de ferritina, cinética do ferro completo, tem que ter celuloplasmina, tem que ter dosagem de cobre, tem que ter marcadores com hepatite B e C. Se for um paciente que veio do norte, tem que pensar em hepatite E. Se for um paciente que tenha outras doenças autoimunes, pensar em hepatites autoimunes, com marcadores hepatocelulares, antibusculo liso, FAM, anti-LKM, antimitocondrial, nos casos colestásicos, porque a gente pode ter uma superposição de doenças, ou a gente pode ter um paciente que só tem estiatose por causa dessas doenças. Nosso maior aliado hoje é a elastografia hepática. e a gente tem que entender que, na verdade, nem toda a sonografia hepática é igual. A gente tem métodos que são ultrassonográficos e que se adaptaram à avaliação da resistência e o método clássico, o método que começou o processo, que é o fibro-scan. E, na verdade, todos os métodos ultrassonográficos, o ARF, o Explorer, eles não mostram CAP. CAP, para a gente, é o coeficiente de atenuação. Ele diz para mim a porcentagem de gordura que eu tenho no fígado. Isso é muito importante quando eu vou avaliar a minha resposta terapêutica. Se eu tenho um paciente que eu peço para ele emagrecer e faz uma atividade física, que faz uma dieta, que tem uma elastografia com uma fibrose F1, com um CAP de 80%, se eu repito esse indivíduo daqui a um ano com 10 quilos a menos, fazendo atividade física, usando antioxidantes, o CAP cai para 40 e a fibrose continua em F1, eu posso saber que eu posso manter esse indivíduo nesse processo, porque ele está respondendo isso. E os métodos ultrassonográficos não me dão o CAP. Portanto, o método de escolha para a realização de elastografia hepática no paciente com doença hepática, com dorada não alcoólica, para as outras doenças até se servem, mas para a doença hepática, com dorada não alcoólica, é o fibroscan com o CAP. Aqui em Niterói, o nosso grupo, a gente tem um grupo que faz, o grupo Sberardi faz o fibroscan, a Bárbara, a Clarissa, elas fazem muito bem, elas têm um aparelho de excelente qualidade, dão um laudo de excelente qualidade e é um exame que vai fazer um diferencial nesse indivíduo. Antes do fibroscan, a única maneira que eu tinha de ver se esse indivíduo respondia ou não a um processo terapêutico era com biópsia hepática. Hoje, o fibroscan muda esse processo todo. Então, o fibroscan é o meu método de escolha, ele me define o grau de estriatose, eu tenho que ter só alguns cuidados, a gente sabe que pacientes com ferritina elevada, obesos, com transaminagens muito elevadas, são pacientes que têm alguns viés de interpretação, é fundamental a gente usar a sonda XL porque o paciente obeso precisa que esse eco chegue no tecido hepático para você poder ver essa resistência e, obviamente, o fibroscan associado a uma ressonância, ele me ajuda a substituir a biópsia hepática em muitos, em muitos, muitos pacientes. O nosso maior objetivo quando a gente faz o fibroscan, além de ver o coeficiente de atualização óbvio, é também a gente quantificar essa fibrose. Qual o grau de rigidez hepática eu tenho nessa fibrose? O meu problema é que, como o fibroscan foi criado eminentemente para trabalhar com pacientes com hepatite C, os meus parâmetros, os meus critérios, eles são muito vinculados à hepatite C. A gente ainda está criando através de consenso, através de grupos de estudos, critérios específicos de CAP, de rigidez para a doença hepática gordosa não alcoólica. Então, isso é um problema, porque se você, por acaso, tem um fibroscan com uma F1 e F2, ela está baseada em um conceito que foi criado em cima da hepatite C. O padrão ouro, ele ainda é para a gente a biópsia hepática por agulha fina. As biópsias, elas podem ser feitas às cegas, podem ser feitas de forma percutânea, guiada por ultrassom e por TCE, pode ser por videolaparoscopia. E aqui, uma observação que mesmo por vídeo é para se fazer por agulha. A biópsia subcapsular, aquela em cunha, você tem um grau de fibroide subcapsular diferente do tecido hepático dentro do fígado. Então, o ideal é você fazer a agulha de shiba, passar a trânsito torácica, com a visão videolaparoscópica, sim, mas passar essa agulha de shiba para você biopsiar o tecido hepático e a gente pegar um fragmento que tem que ter no mínimo oito a dez espaços portas para a gente poder ver essa questão toda. A grande questão é que a gente está falando de um procedimento com altíssimo custo, um procedimento com uma variabilidade intraobservador muito grande, com um risco muito grande, ou seja, a gente tem um índice de sangramento intrepático de até 3% a 4%, a maioria de tratamento clínico, mas é um exame com uma dor significante para esse paciente que pode dar ICIT, que pode dar em alguns casos quando não é feito por visão direta pneumotórax, ou seja, é um paciente, é um procedimento não tão simples de ser feito. E na prática clínica eu vou te falar que é extremamente difícil você convencer um paciente completamente assintomático, que não sente absolutamente nada, que acha que aquela doença metabólica dele é uma doença boba, a passar uma agulha dentro do fígado. É quase que impossível você fazer isso. Quando você tenta trabalhar essa ideia, o paciente sai correndo do seu consultório porque ele não quer pensar nessa possibilidade. O que eu encontro nessa biópsia hepática? É a balonização celular, é aquele indivíduo com esteatose macro e microvascular, que na fase da NASH, na fase inflamatória, já tem o infiltrado inflamatório, com a balonização já chegando na zona 3 e que na fase já evoluindo para cirrose, já começa a fazer a cirrose em ponte e os focos de fibrose difusa com necrose centro-nobular. Qual é a vantagem ou o que a biópsia hepática me traz de vantagem? Primeiro que eu tenho uma visão direta da doença, ou seja, é o único momento que eu estou vendo realmente a gotícula de gordura. Visões de imagem me dão uma ideia indireta. Segundo que eu consigo graduar o nível de atividade inflamatória e o nível de fibrose efetivamente. Por isso, ele é o melhor método de avaliação de tratamento. O fato de ser o melhor método não significa que ele tenha que ser o mais usado. Ele pode ser usado em casos mais selecionados, ou seja, quando que eu posso ou devo usar a biópsia hepática ou quando eu devo propor ao meu paciente a biópsia hepática. Eu acho que o principal mecanismo e os poucos doentes que eu consegui mandar biopsiar por doença hepática gordurosa não alcoólica, eles foram todos por superposição de doenças. Aquele paciente que está com uma doença gordurosa não alcoólica, eu estou vendo aquela doença gordurosa não alcoólica, mas eu tenho a suspeição de que ele tenha também uma hemocromatose, eu tenho a suspeição de que ele tenha também uma doença por alguma medicação que ele está tomando, eu tenho uma suspeição de que ele também tenha alguma outra doença hepato-celular que eu não esteja conseguindo detectar pelos marcadores bioquímicos e aí eu consigo fazer a biópsia desse indivíduo. Em pacientes que eu tenho dúvidas diagnósticas nesse estadiamento, a gente vai ver mais na frente que o estadiamento conflituoso é um problema para a gente. O cara tem um exame de imagem, uma elastografia sugestivo de uma doença hepática mais avançada e uns marcadores bioquímicos completamente normais. Esse paciente está em um borderline, porque ele tem essa disparidade de dois metros. Para esse indivíduo, às vezes, eu consigo fazer biópsia hepática e naqueles indivíduos que eu preciso avaliar o tratamento desse indivíduo que ele tem ainda, a gente precisa definir em que fase ele está, se o tratamento está funcionando ou não. A primeira questão é que como essas biópsias hepáticas são difíceis de você fazer, complexas, com risco, a gente criou ou a ciência começou a criar para a gente alguns marcadores não invasivos, ou seja, tentar identificar precocemente, através de fórmulas matemáticas, quem era o indivíduo que tem maior risco para evoluir para essa fibrose, quem é o indivíduo que a gente consegue definir que ele é um indivíduo de maior risco sem precisar da biópsia tática. São índices bioquímicos e de imagens que isoladamente não me ajudam em nada, mas que quando a gente coloca eles num conjunto, a gente consegue ter uma previsão de como esse indivíduo vai evoluir. A gente já viu que o FLY, que é aquele fazão ultrassonográfico, ajuda a gente, mas na prática clínica, dois marcadores são mais importantes. O NF-D, score, que é um score matemático, e o FAB4, que é um outro score matemático, que vão dar para a gente algumas ideias. É possível você calcular uma fórmula como essa, ninguém tem como calcular uma fórmula como essa, essas fórmulas já estão em apps de celulares, em computadores, você bota no Google NF-D score, isso bem pronto para você, você bota FIB4, isso bem pronto para você, eu não sei mais fazer a raiz quadrada, pelo amor de Deus, não vou conseguir fazer a raiz quadrada de uma coisa, de um número, mas esses marcadores já trazem para você nesses app's os scores que vão dizer o risco de ter fibrose, o risco de não ter fibrose, e eles podem ser usados dentro de um contexto. Esse artigo é um artigo italiano, que é um artigo mestre nesse processo todo, que evoluiu, que avaliou esse processo e que validou esse processo, que eles mostravam o seguinte para a gente, em vez de eu botar o paciente na biópsia hepática, o meu paciente que tem a doença hepática gordurosa, eu tenho processo inflamatório, ou seja, eu tenho alteração de transaminase, eu vou fazer uma lastografia nele, KPA é a avaliação de fibrose, é a rigidez, e o NF-UDI, a gente avalia que o paciente que tem um índice de fibrose muito pequeno na lastografia com o NF-UDI baixo, ele é um paciente que não tem uma chance de fibrose mais imediata, você vai fazer um tratamento específico da doença hepática dele, mas você pode avaliar ele com mais calma. Em compensação, o paciente que tem o NF-UDI sugestivo de fibrose e uma lastografia já com KPA mais alto, a gente tem um quadro de fibrose, esse paciente tem que ser avaliado melhor, tem que ser avaliado com uma regularidade e uma intervenção, uma velocidade de intervenção farmacológica maior. O meu maior problema é aquele paciente borderline, aquele paciente que você tem ou uma lastografia significando fibrose com os marcadores não invasivos benignos ou vice-versa. Esse paciente é um paciente que teoricamente se beneficiaria mais dessa bióxia parte. Para isso finalizar, o mais importante para a gente é o que a gente vai tratar desse paciente. Eu fiz essa busca ativa, eu busquei esse paciente, eu defini ele, conheço os fatores de risco metabólicos desse paciente, conheço como é que ele vai evoluir em relação às três fases da doença, tentei estadiar ele clínica, laboratorialmente, fiz a minha imagem, fiz a minha ressonância, fiz a minha lastografia, botei ele, mas como é que eu vou tratar esse paciente? O conceito universal e primário para a gente é que não existe uma droga específica e totalmente eficaz em nenhuma das fases clínicas dessa doença. Olha que loucura, como é que eu vou propor de opiciar o fígado de um paciente para ele falar para mim o seguinte, tá bom, doutor, mas e aí quando meu fígado vier, qual remédio que eu vou tomar? Quando minha bióxia vier, qual remédio que eu vou tomar? Eu vou te falar o meio que está tomando hoje, porque não tem nada diferente disso. Então, você vai enfiar uma agulha no meu fígado e, na verdade, não vai mudar em nada? Provavelmente não. Eu só vou saber em que fase você está. Mas, a grande questão é que o objetivo primário de todo paciente com esteatropatite não alcoólica, com esteatose hepática, com cirrose metabólica, independente da fase que ele esteja, o meu foco principal tem que ser na síndrome metabólica. Eu costumo brincar no consultório que, na verdade, eu estou tratando dele de forma errada. quem tem que tratar dele é o endocrinologista, porque, na verdade, ele tem uma doença metabólica. Eu tenho que reduzir a resistência insulínica e reduzir o estresse oxidativo desses pacientes em qualquer fase, em todas as fases, para que a gente evite a progressão dessa doença. Então, as medidas básicas, elas são fundamentais e universais em todos os pacientes. E isso inclui, basicamente, a mudança do estilo de vida. Tem um trabalho norte-americano que mostra, que também é um trabalho índice para a gente, desculpa, eu não acabei não colocando aqui no slide, mas é um trabalho índice para a gente que avaliou um grupo grande, eram mais de 4 mil pacientes, que avaliou o paciente em dois grandes grupos. Eles biopsiaram os pacientes antes de começar o tratamento específico, as medidas de estilo de vida, para onde eles deram uma dieta específica, com aumento de atividade física acima de 150 minutos por semana, retirando por completo e completamente todo o fator hepatotóxico, seja medicamentoso, seja alcoólico, era zerar completamente, fizendo uma dieta low carb para esses pacientes, e avaliaram eles após perda de 10% do peso corporal e compararam com o outro grupo, que não fizeram essas dietas específicas, não fizeram um estímulo dessa questão da atividade física, tiveram uma redução parcial dos elementos hepatotóxicos e estetogênicos e viram o quê? Os pacientes que perdem mais de 10% do seu peso, eles têm uma mudança do seu prognóstico, eles têm uma mudança do risco de fibrose, eles inclusive conseguem reduzir a fibrose intrepática e reduzir significativamente a fase inflamatória da doença, a necroinflamação. Luiz, Luiz, olha, nós já faltam aqui três minutos para as oito e trinta. Caramba, puxa vida, então deixa eu acabar aqui. ajudando porque você mesmo me pediu para a gente encerrar. Eu estou me divertindo, está tranquilo. Eu estou empolgado e tem muita coisa para falar ainda, entendeu? E se você quiser, a gente até marca um outro... Não, não, de jeito nenhum, eu acabo em dez minutinhos, em cinco minutos eu acabo aqui. Dez minutos vai ultrapassar o tempo. Estou acabando em cinco, em cinco eu acabo. Então, ainda dá tempo da gente, mais uns três, cinco minutos, fazer uns comentários, ver uns perguntinhas. Tá. Ok. Então, o tratamento farmacológico ele é reservado para essas fases inflamatórias e fibróticas, esses casos especiais. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Isso eu acho muito importante. O que realmente funciona e o que não funciona. A gente vê muitos pacientes usando primarina, metionina, metionina, metadoxil, os estratos hepáticos. Definitivamente, nenhum estudo validou esses elementos como tratamentos específicos da estreatose hepática. A gente também precisa para tratar esses indivíduos, entender o que realmente funciona. E o que realmente funciona é a gente ir direto no foco, no mecanismo fisiopatológico dessa doença. O que significa para a gente trabalhar com drogas que sejam insulina, sensibilizadores e os antioxidantes celulares. Para isso, a melhor opção que a gente tem de efeito antioxidativo é a vitamina E. A gente usa uma dose de 800 miligramas dia. O estudo Pivens, que é o estudo que realmente mostrou a efetividade dessas drogas, mostrou que ele melhora a histologia desse paciente. O maior problema é que eu tenho o maior índice de câncer de próstata, o maior índice de acidente vascular e hemorrágico. Se meu paciente não responde com redução dos parâmetros bioquímicos em seis meses, o risco-benefício não vale. A outra droga líder para a gente é os agonistas de receptores PEPAR, que é a pioglitazona. Uma dose de 30 miligramas dia reduz a resistência insulínica. É a única droga que ainda parece reduzir a fibrose hepática, isso é questionável, mas ela tem um grande efeito adverso, ela aumenta o ganho de peso. Então, a gente também tem uma certa dificuldade. A metformina, que foi a droga que a gente usava até cinco anos atrás, ela tem o seu grande valor no paciente nas fases iniciais, na resistência insulínica, mas a gente sabe que ela efetivamente não muda a histologia, mas naquele paciente obeso, com resistência insulínica, em fase inicial, diabético, é uma droga boa, porque ela tem um baixo custo. E o que a gente tem de mais atual para a gente é a viraglutida, que apesar do seu altíssimo custo, é uma droga que parece que mobiliza e diminui essa fibrose e é um estudo que é mais promissor para a gente hoje, é uma droga que aumenta a secreção de insulina, reduz a secreção da apropriada de glucagon, tem um grande benefício na redução de peso, melhora essa resistência insulínica de forma indireta e parece que evolui ou tem um efeito bom na questão da fibrose. A gente tem muito medo, alguns médicos têm muito medo de usar as estatinas nos pacientes lipidêmicos, o que a gente gosta de dizer é que o risco-benefício é muito melhor você usar a estatina do que não usar, esse paciente morre de doença cardiovascular, não vai ser por causa da estatina ter uma epatocicidade que a gente vai deixar de usar a estatina, obviamente se eu tiver um exetimib para usar, se eu tiver um citrofibrato é melhor, mas os ácidos dos tesoxicólicos eles não têm um grande valor para a gente. O que a gente tem de novo ou de possibilidade de novo? Nas drogas que a gente tem em estudo hoje, estes estudos de fase 2 e o Crivoroc estudo de fase 3 são drogas que teoricamente poderiam interferir nessa fibrose, poderiam me dar um efeito melhor nesse contexto. São todas drogas em estudo, não tem nenhuma droga liberada. A ideia, então, é que a gente tem uma doença multidisciplinar e multifocal, é uma doença sistêmica com alto risco global, tem uma prevalência muito grande e uma evolução silenciosa. A gente precisa buscar mais ativamente essa doença, conhecer o espectro clínico dela, fazer ou procurar esse diagnóstico e esse diagnóstico diferencial e, principalmente, trabalhar esse tratamento não farmacológico e multidisciplinar. Acho que eu me empolguei, foi mais tempo do que eu imaginava, mas eu estou tranquilo, Rodatio, o que você precisar, eu estou tranquilo. Pois é, Luiz Armando, você mesmo enfatizou a questão do horário. Olha, eu quero te agradecer. Isso aí é um verdadeiro cipoal, que você mostrou bem, abriu uma trilha aí, nos mostrando objetivamente. A gente quer trazer aqui grandes temas da medicina, coisas frequentes no consultório, que às vezes, como você mostrou muito bem, passam completamente batidas e despercebidas, mas que poderão ter uma evolução grave, como você mostrou, a terceira causa de transplante de fígado. E no consultório, eu pessoalmente vejo mais alterações realmente ligadas ao álcool, mas vejo muito isso aí também, mais alteração ligada ao álcool. E você pode também nos mostrar o problema da nomenclatura, porque tem uma nomenclatura ampla, meio perdida, você objetivou isso muito bem, tem várias manifestações aqui no chat, agradecendo, parabenizando a sua aula, entendeu? E eu quero agradecer aí a Somerge especificamente, porque a Somerge tem permitido o uso dessa plataforma dela, inclusive, para essa palestra ficar gravada, quem tiver vontade de rever essa palestra, é fácil, é só entrar no site, repetindo, do YouTube da Associação Médica Fluminense e procurar por essa palestra. Agradeço a Zelina, quero perguntar se ela quer falar alguma coisa, agradeço muito Luiz Armando que abriu abriu esse horário mesmo, uma agenda complicada para poder abordar isso com a gente, a gente sabe que a agenda dele é uma agenda apertada, tem horário no hospital, então, está correndo hoje, mas, vamos ver se dá tempo para alguma pergunta, eu queria que a Zelina falasse alguma coisa, então, mais uma vez, Luiz Armando, muito obrigado, pretendemos contar com você, com o Andréia, em outras ocasiões aqui, foi muito divertido, muito legal, poder conversar, estudar, poder montar alguma coisa, é muito gostoso a gente poder falar, assim, como eu te falei, aqui é informal, aqui você... Exatamente, por isso que a gente... Entendeu? Mas, Zelina, então, por favor, porque já estamos com o tempo esgotado, a gente vai ter que cancelar perguntas, infelizmente, mas eu queria passar para a Zelina. Muito obrigada, Rosário. dizer o seguinte, que esse é um assunto, é um assunto disseminado, é um assunto que é uma verdadeira epidemia mundial de sobrepeso e obesidade, que está levando a inúmeros problemas clínicos, metabólicos, sistêmicos, sociais, e é um dever de todos nós termos atenção para esse fato, na verdade, e nós vamos ter aqui, futuramente, mais duas palestras relacionadas ao tema, não exatamente ao tema ligado ao fígado, mas ligado ao estilo de vida, ligado à questão da dieta, no controle disso, da sarcopenia, que vão ser abordadas futuramente, aqui pelo Ricardo Anófria, pelo Sérgio Dutra, mais para frente um pouquinho. Então, por favor, Zelina. Bom dia a todos, e o que eu queria agradecer, parabenizá-los, Armando, Luiz Armando, eu escutaria você tranquilamente aqui mais uma hora, se a gente tivesse, como tivesse o tempo. Foi fabulosa a sua apresentação, e a gente na Associação Médica fica muito feliz, esse Departamento de Clínica Médica da Associação Médica Fulminense, tem trazido palestras excelentes, e a sua foi brilhante. E é muito interessante, porque hoje em dia, a gente vê muito se falar na tecnologia, desenvolvimento de novas técnicas, e você abordou coisas importantes como a prevenção. Então, isso é importante, eu acho que essa coisa de tentar tratar inicialmente, antes que a coisa aconteça, essas orientações, não podem ser esquecidas na assistência básica, e você abordou isso muito bem, deu essas dicas, né, de atendimento inicial, de quando o paciente é assintomático, mas quando pesquisar, como pesquisar, e não deixar só acidental. Achei muito interessante a sua abordagem em todos os sentidos, do início ao fim. Muito obrigada, Luiz Armando. Fico muito grata a você e a você também, Luiz Atos. Boa prazer. Mais uma hora, né, Zelina? Isso ia acabar na hora aqui. Eu com certeza ia ter muita oportunidade de aprender muito. Mas, Zelina, eu quero agradecer, além do Luiz Armando, da sua emergência, aqui de você, em nome da Associação Médica, agradecer a todos os ouvintes, porque são eles que fazem com que a gente se mantenha aí animado para esse trabalho, de convidar as pessoas, de trazer os temas, né? Então, são vocês, na verdade, ouvintes aqui do nosso canal, do café da manhã, da Associação Médica Fluminense, algumas terças-feiras por mês, que nos mantêm animados para continuar, então, nessa trilha aí de ir convidando as pessoas e trazendo alguns temas. Rosati, deixa eu falar só uma coisa. Deixa eu perguntar só uma coisinha. Acho que eu sou o único cirurgião aqui na parada. Armando, é o seguinte, a gente operando, a gente opera muito, a cirurgia hoje, mais que o cirurgião geral opera, é a colistectomia videolaparoscópica, né? E é extremamente frequente a gente encontrar, e passa despercebido, às vezes, a gente, o diagnóstico pré-operatório de infiltração gordurosa do fígado, ponto, se é factível a gente, ao identificar no ato operatório a infiltração gordurosa no fígado, maior ou menor a intensidade, no caso das vezes, às vezes maior até, se cabe a gente rotineiramente nesses doentes já biopsiar esse fígado. Então, Miguel, essa é uma discussão que a gente tem até a sociedade de hepatologia, ela até está fazendo uma nova normatização e a sociedade pretende já colocar isso como default, como todo paciente que for fazer uma cirurgia videolaparoscópica, fazendo uma biópsia hepática, quando tiver algum sinal macroscópico de doença hepática, independente de ser um sinal macroscópico gorduroso ou de borda-romba, fazer a biópsia. A grande questão é que a gente tem a noção de que a biópsia em cunha tem um viés de interpretação porque você aumenta a avaliação de fibrose. Estou falando em agulha mesmo. Por agulha mesmo. E aí nem sempre você tem na sala a agulha. A gente pede, a gente passa a pedir. Tem hora que a gente teria que já ter essa ideia na cabeça. Exato. Porque na hora que o Jão está lá operando a vesícula, ele fala assim, poxa, agora eu tenho que me opiciar aqui. Ah, pega uma agulha para mim. Aí você sabe como é que é isso, né? Tem, demora meia hora, ninguém sabe qual é essa agulha. Vai lá no PME, aí não tem agulha. Então, ter agulha de shiba, ter a biópsia hepática interoperatória, ajuda muito a gente. Porque a gente já vai ter um parâmetro. Porque esse paciente vai depois para o gasto. E quando ele for para o gasto, aí sim, ele já vai ter uma biópsia hepática. Perfeito. Nós já temos essa ideia, temos começado a fazer isso. Os convênios, a nossa maior quantidade é doente de convênio, às vezes o cara questiona por que você pediu a biópsia hepática, mas ele é um burocrata, é um burocrata. Às vezes não é nem médico e não sabe a importância disso. Está ótimo, então. Muito bom. Muito obrigado. Você me ajudou bastante nessa resposta. Eu estou aqui no meu dever cívico de tentar terminar na hora. Vou agradecer a todos. Infelizmente, eu tenho certeza que teria muitas outras perguntas para serem feitas. Mas o Luiz Armando mesmo me disse que ele não poderia ficar aqui além das 8h40. Então... Vai ficar tranquilo. Está bom. encerrar isso impreterivelmente no horário. Passou um minuto e meio. É, está tudo bom. Está tranquilo. ...palestra do Sérgio Dutra sobre uma novidade que ele está trazendo. Medicina na qualidade de saúde. Isso aí é um novo estudo. É uma nova especialidade nos Estados Unidos. E eu vou trazer ele aqui para falar esse assunto. muito obrigado a todos. Até a próxima. Bom dia. Bom trabalho para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.